E agora a futebol, domingo, a portuguesa Santista decide a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. Se não tomar gols, a Briosa garante a vaga. Esperança que aumenta pela boa fase da defesa menos vazada da competição e dos goleiros, que são treinados por um profissional com experiência internacional. A Briosa terminou a primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista na liderança, com 44 pontos. A boa campanha tem atraído cada dia mais torcedores para o Urico Mursa. Nas redes sociais, não faltam selfies para comemorar as vitórias. E vídeos chamando mais gente para torcer pela portuguesa Santista. Neste aqui, a mulher e o filhinho do repórter Alexandre Piqui é quem fazem o convite. E de onde vem a boa fase da Briosa? Comissão técnica e atacantes sempre ganham destaque, mas uma posição específica tem chamado a atenção em campo. Dizem que todo grande time começa com um grande defensor e a diretoria da Briosa sabe bem disso. Para treinar os goleiros, ela chamou o Ângelo Berger, que já havia passado por aqui. Depois de trabalhar com as categorias de base do Santos, ele voltou para cá e hoje comemora a defesa menos vazada do campeonato. Briosa e Barretos estão empatados, com 14 gols sofridos cada um. Para manter a boa estatística, Ângelo aposta num treino pesado. Os goleiros que o digam. A terceira passagem minha com o Ângelo, os três anos que eu trabalhei com ele eu fiquei muito bem, porque é um cara que estuda, é um cara muito estudioso e tem a sua metodologia de trabalho muito intensa. Então, os goleiros sempre que trabalham com ele estão sempre bem fisicamente, sempre bem tecnicamente e refletem nos jogos. Acho que em 2014 também foi a melhor defesa com ele, agora está sendo a melhor defesa. E ele fala que não acredita muito na sorte, acredita muito no poder do trabalho. Então, acho que isso que é o diferencial dele, o trabalho, a entrega no dia a dia, amizade, profissionalismo. Então, acho que isso reflete nos jogos. Ângelo voltou para a Briosa neste ano, mas já havia treinado o sub-15, sub-17 e o profissional do clube. Ele começou como goleiro no Santos e depois de jogar nos Estados Unidos, voltou à cidade decidido a estudar para seguir carreira como preparador. Regressei ao Brasil, iniciei a faculdade de educação física, alguns cursos paralelos, cheguei a fazer um intercâmbio rápido no bairro de Munique. Também tive a vivência prática de ter trabalhado em escolas direcionadas para goleiros. E ali, realmente, eu consegui desenvolver um repertório metodológico dentro daquilo que eu vivenciei na prática como goleiro. E também, posteriormente, vivenciando tudo na educação física e nos cursos que eu realizei. Nos treinos, ele usa a bola, mas também a tecnologia. Ângelo costuma gravar algumas jogadas e é reconhecido pelos atletas como um preparador bastante dedicado. Ele pega pesado mesmo, trabalho firme. Ele é um cara estudado, estuda bastante para passar os trabalhos para a gente, traz câmeras para filmar, para depois passar para a gente o que a gente vem acertando e errando para conseguir acertar. Por enquanto, a rotina deles é essa. Bastante esforço e recompensa de estarem muito bem com os torcedores. A torcida sempre apoia quando joga um, quando joga o outro. Acho que o carinho e o respeito são enormes por parte do torcedor. E isso ajuda também bastante no trabalho, né? Porque você joga com carinho e você tem mais tranquilidade ali embaixo do gol para fazer o que a gente vem fazendo durante o trabalho, nos treinamentos. Obrigado. 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 Obrigado.